Atenção especializada em Francisco Badaró. A Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de Saúde e Finanças, investiram mais de R$ 44 mil, no mês de fevereiro de 2024, em atendimento a pacientes do município realizados na sede da cidade. Foram 354 atendimentos, incluindo pequenas cirurgias, endoscopias, colonoscopias, eletroencefalogramas, consultas com neurologista, ginecologista, gastroenterologista, ortopedista, psiquiatra e pediatra. Um total de nove especialidades em forma de consultas, exames, procedimentos e cirurgias com os seguintes profissionais. Dr. Renato, Dr. Jonathan, Dr. Horácio, Dr. André, Dr. Felipe, Dr. Elisson, Dr. Jardênia, Dr. Aluma e Dr. Diogo. A ação foi desenvolvida com recursos próprios e visa reduzir a fila de espera de demandas deste tipo de serviço, que na maioria das vezes é oferecido pelo Estado em forma de cotas, fazendo com que as pessoas esperem por longos períodos. A administração municipal tem priorizado a saúde, aplicando anualmente mais de 20% nesta área, sendo que em 2023 foram quase 30% do orçamento destinados à saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto